A Assembleia Legislativa sempre trabalhou com transparência. Prestando contas dos gastos públicos sem esconder nada da sociedade. E para facilitar sua vida, está cumprindo com o regulamento da Lei Federal de Acesso à Informação. É a Lei da Transparência. Todos os dados reunidos em um só lugar. Confira no portal al.mt.gov.br. Aqui os resultados aparecem porque nossa lei é ser transparente. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.